Item 9, processo 48.581.59.2008.23. Recurso administrativo interposto pela Matos e Associados Constituição Relimitada em face do despacho 2.403 de 2012 da SGH, que não prorrogou o prazo para a elaboração do projeto básico da PCH São Tadeu II, no estado do Mato Grosso, e prorrogou por 90 dias o prazo para acesso às áreas para levantamento de campo. Diretor relator, doutor André Piptoni. A questão aqui é um pouco complexa do ponto de vista processual, mas de mérito é simples. Trata-se da análise do recurso administrativo interimpetrado pela Matos e Associados contra o despacho 2.403 de 2012, que não prorrogou o prazo para a elaboração do projeto básico da PCH São Tadeu II, situado no rio Aricamirim, no estado do Mato Grosso, e prorrogou por 90 dias o prazo para acesso às áreas para levantamento de campo. Assinala-se que, no histórico processual, houve prorrogações anteriores que não surtiram efeito, pois o interessado, mesmo com a comprovação de iniciativas para acessar as terras, não conseguiu superar as dificuldades impostas pelo proprietário das terras em permitir livre acesso às áreas de interesse do projeto, e, para tanto, ajuizou a ação judicial, com antecipação de tutela, na vara cível da comarca de Santo Antônio do Leverger, no Mato Grosso, ainda em fase de instrução a esse processo. E, diante desse fato concreto e considerando a impraticabilidade no cumprimento do prazo estabelecido pelo despacho 2403, que não concedeu o prazo adicional para a elaboração do projeto básico e que prorrogou por 90 dias o período para a execução de todo o levantamento de campo, o interessado, em 3 de agosto de 2012, pediu o juízo de reconsideração para que a superintendência estabelecesse novo cronograma para as atividades tanto de campo quanto de execução do projeto básico. Para tanto, foi solicitado 90 dias contados a partir da decisão judicial para a realização dos levantamentos de campo e mais 180 dias para a execução do projeto básico. Em 14 de setembro de 2012, o recorrente informou que o Tribunal de Justiça do Mato Grosso tinha autorizado o acesso em propriedade terceiro. Em 25 de setembro, a unidade organizacional da ANEL, a SGH, emitiu a nota técnica nº 441, negando a reconsideração de juízo. E, na mesma data, enviou o ofício 1983 para o interessado, oficializando tal decisão, informando que o processo seguiria para a instância superior, em sorteio realizado em 1 de outubro de 2012. O processo, então, foi distribuído a essa relatoria. Em nova manifestação, oficializada em 27 de setembro de 2012, a Matos, os associados, informou que o Tribunal de Justiça havia cassado a liminar e que a mesma estava recorrendo à decisão. Em face do novo cenário, demandou o direito de executar o projeto básico do empreendimento. Em 21 de dezembro de 2012, o agente, ratificando o pedido de reconsideração feito em 3 de agosto de 2012, impetrou o recurso administrativo com o intuito de prorrogar o prazo de autorização de acesso para levantamento de campo em propriedade terceiros, prorrogar o prazo de entrega do relatório final de acordo com o cronograma e suspender a contagem de prazo até que houvesse julgamento da sentença. Registra-se que o aproveitamento de Santadeu encontra-se em situação concorrencial, com disputa envolvendo a Matos Associados e a Provo Engenharia, o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de um recurso da Matos Associados e Consultoria em face do despacho. 2403-2012 da SGH. A Procuradoria se manifestou nesses autos no início de 2012, justamente em relação a essas dificuldades de acesso, opinando, de fato, pela possibilidade de reconhecimento de uma prorrogação de prazo por conta daquelas dificuldades. Só que desde então teve uma longa instrução que não foi acompanhada pela Procuradoria e, de fato, fica a nossa ressalva para casos como esse, se tratando de processo competitivo, essas concessões de prazos adicionais têm que ser sempre feitas de forma excepcional e verificando se efetivamente todo o atraso, que é a dificuldade do acesso, decorreu exclusivamente de razões externas ao agente, se ele efetivamente empregou toda a diligência, inclusive no processo judicial, para a obtenção das medidas necessárias para o acesso às terras. Então, no que diz respeito à tempestividade, recurso é tempestivo. Quanto ao mérito, ao analisar o histórico do processo, não há como desconsiderar que o agente teve que enfrentar situações extemporâneas e alias à sua vontade, ao ser impedido de acessar as terras por ações do proprietário e por desdobramentos de ações judiciais ainda em curso, que efetivamente não permitiram o cumprimento aos prazos estabelecidos pela SGH e que foram objeto de pedido de reconsideração. Entende-se que o pleito da requerente é procedente, razoável, avalia-se, entretanto, que uma prorrogação de prazo a gente não pode atrelá-la ou submetê-la a uma decisão judicial. Não é razoável que assim o façamos. Então, diante do exposto, entende-se adequado prorrogar tanto o prazo para a elaboração do projeto básico quanto o da levantamento de campo, dando aqui o que achamos razoável, um limite de 180 dias. E caso o prazo indicado não seja suficiente em função de eventual demora de decisão judicial ou outros desdobramentos relativos à questão fundiária, caberá ao interessado comprovar a necessidade de pleitear nova prorrogação. Então, com base em tal exposição, considerando que consta do processo 48500-00-8159-2008-23, voto por conhecer do recurso interposto pela MAPS Associados em face do despacho 24-03, emitido pela SGH, e no mérito, a ideia aqui é dar parcial provimento para revogar o despacho 24-03, ou seja, reestabelecer o registro do agente e prorrogar em 180 dias, contada a publicação dessa decisão, o prazo para a execução do levantamento de campo e a elaboração do projeto básico da São Tadeu. E após esse prazo, sempre que tiver dificuldade, que inicie de novo e apresente todas as comprovações aqui na agência. É o voto. Em discussão? Eu ainda não estou muito familiarizado com esse procedimento quando tem concorrência. A Probo Engenharia apresentou algum tipo de contra-razão em relação à prorrogação dada? Não, o projeto da Probo é até objeto da deliberação seguinte. A Probo concluiu o projeto básico e ele não foi aceito pela agência. Então, até a análise do processo seguinte é sobre a pertinência ou não de dar aceitabilidade do projeto da Probo. Estaria mais avançado, então, só que não foi aceito. Isso. Então, a gente vai avaliar se caberia ser aceito, ou seja, aquele checklist, e uma vez aceito, ele vai seguir os caminhos para análise do projeto básico. Ou seja, em 180 dias, não tem como também concluir a análise do projeto da Probo se for o caso de ser aceito. O que a gente está concedendo, até porque é uma questão de disputa, pode haver uma disputa, não há disputa ainda. A disputa é só quando ocorre quando os dois projetos estão em condições de ser aprovados. Mas tem dois interessados explorando o mesmo eixo. Aí esse interessado vem de uma longa situação judicial, de uma longa litigância ali com o proprietário e que se arrasta o processo na justiça para ter acesso às terras. E o processo está parado aqui na agência. Então, a proposta que se faz é que a gente dê mais uma tolerância, cria o time, as suas ações em 180 dias. Se não for exitoso, vai ter oportunidade de demonstrar toda a questão aqui na agência. Se o projeto da Probo for aceito, aí tem um prazo, né? Para apresentar com a gente. Isso. Considerando hoje, esse agente está com o registro caçado. Tem um despacho 2.403 que caça a decisão, o registro dele. A proposta aqui é reestabelecer o registro dele, ou seja, a intenção dele estudar e dar esse prazo. Com o registro ativo, após essa decisão, o projeto da Probo não pode ser aprovado porque tem um outro aqui que manifestou interesse. Então, aí tem que avançar na análise desse outro. Se, de fato, ele vai ter condições de apresentar o projeto ou não. Com a proposição de decisão aqui, a gente leva a essa situação. Porque hoje, ele não tem registro, então é como se... Tivesse concorrência. Não tivesse concorrência. Agora, a questão aqui é só o prazo, porque, de fato, ele está tendo dificuldade de realizar o estudo. Então, conforme colocou o Ricardo, para pleitear na frente nova ação da agência, até considerando que já tem um projeto aqui, ele vai ter que comprovar a diligência no Poder Judiciário e que está tomando as providências para viabilizar a execução do projeto, não apenas ficar, digamos assim, segurando um potencial. E o outro não teve essa dificuldade da prova que você falou que está na... É, o outro, Romeu, é o seguinte, ele apresentou um estudo aqui. Então, a gente... O processo é o seguinte, a gente vai avaliar o aceite ou não. Então, uma das matérias que vão ser avaliadas é se ele tem a análise de cartografia e topografia. Aí a gente vai avaliar. Se tiver essa documentação, ele vai ser aceito. Agora, a consistência desses dados, aí vai ter que se fazer uma análise. Pois é, mas esse aqui não conseguiu apresentar porque não teve acesso às terras. Isso. Em princípio, se o outro apresentou, é porque ele teve, né? Ele teve ou pode ter feito o voo. Ele tem que ver a consistência dessas informações que só diante da análise que será presumido. Agora, o fato é que o outro está aqui com o projeto. A gente vai avaliar se cabe ou não ser analisado. E esse aqui ainda está buscando acesso às terras para ter acesso às informações de topografia e geologia. Eu digo assim, no pressuposto que o outro fez o estudo correto, vamos assim chamar, ele está dizendo que está aqui 180 dias, excepcionalmente pode ser avaliado um outro eventual pedido, mas também não pode eternizar esse negócio, senão prejudica o aproveitamento. Não é isso? Exato. Aí o que a gente está dando aqui é 180 dias para que ele tome as providências para concluir seu estudo, até porque tem o outro que está aqui na fila. Digamos assim, essa decisão vai permitir a configuração do ambiente de competição, de dois interessados, porque da maneira como está hoje, esse cidadão aqui não existe no processo. Ok, em votação. Com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a ditadura decidiu por conhecer do recurso interposto pela Matos Associados Consultoria Limitada, em face do despacho 2403-2012, emitido pela extinta SGH, e no mérito da lei parcial por mento para revogar o despacho 2403, prorrogar em 180 dias, contados da publicação dessa decisão, o prazo para execução de levantamento de campo e elaboração do projeto BASTA-PCH-Sontadeu 2. Próximo item. Próximo item.